E aí, Constelação? Sorria, você está em mais um Cestando! Cestando, 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 Cestando no Estrelando! Hoje a gata tá animada, hein? Constelação, pra quem é novo no canal e ainda não sabe, a estrela está em transição capilar. É aquele processo que você vai deixando o seu cabelo natural crescer pra eliminar a química. No meu caso, eu tô saindo da progressiva pro cabelo natural, cabelo com curvatura. E, inclusive, eu vou deixar uma playlist aí pra você assistir depois, pra você relembrar os vídeos que tem aqui no canal sobre a minha transição capilar. E o que é que vai acontecer nesse vídeo de hoje? Nós vamos descobrir como é que está o meu cabelo com dois anos e oito meses em transição. Eu confesso que eu tô nervosa, tô ansiosa pro final desse vídeo, mas como assim, estrela? Vamos descobrir! Você não sabe como é que tá seu cabelo, não! Bom, meus amores, há um ano atrás eu postei aqui pra vocês o primeiro vídeo mostrando o meu cabelo em transição capilar. Eu estava com um ano e oito meses em transição e foi, assim, um vídeo muito significativo pra mim, porque, ao mesmo tempo em que eu mostrei pra vocês as minhas duas texturas, assumi a minha transição capilar pra vocês, eu assumi pra mim mesma. Aquele vídeo foi um marco muito importante na minha transição capilar, porque se eu tinha alguma dúvida que eu realmente queria transicionar, a partir daquele momento eu não tive nenhuma mais. Vocês me deram muita força e eu sigo aqui, transitete! Então tá, cá estamos nós um ano depois daquele vídeo, né? Então eu estou com dois anos e oito meses em transição. Como é que tá o meu cabelo agora? Será que ele desenvolveu bem depois daquele último vídeo? Será que mudou pouca coisa? Será que cresceu muito? Eu não sei porque eu não parei pra comparar, sabe? Então, assim, vão passando os dias, você só vai vendo aqui o desenvolvimento do seu cabelo e você não para, assim, pra pensar o quanto você já evoluiu. Por isso que eu digo que nesse vídeo vamos descobrir juntos como é que tá o meu cabelo. Então vamos lá! Eu vou lavar, tratar e finalizar o cabelo junto com vocês com a linha Cacho Lacrador da Belo Fio, que é lançamento da marca. E eles me enviaram o kit completo com shampoo, máscara, creme de pentear, modelador, gelé ativador e fluido ativador de cachos. Então eu vou aproveitar pra testar e contar pra vocês o que eu achei do Cacho Lacrador no meu cabelo e ver o babado aqui como é que tá. Ai, meu Deus do céu! Lindezas, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu joinha. É muito importante mesmo pro crescimento do canal, pra eu continuar gravando aqui pra vocês. Inscreva-se também e ative todas as notificações pra você não perder nenhum novo vídeo do canal. Você percebeu que além dos casos, além das análises de famosas, eu tô incluindo aí as coisas sobre o meu cabelo que vocês têm me pedido. E ó, nas redes sociais tem mais, viu? Eu tô sempre indicando produtos lá pra vocês, finalizações, texturizações. Além de reacts, tem o Reagindo também a Casas Capilares por lá. Espero você, viu, meus amores? Let's go! Oi, oi, meus amores. Eu sou a Estrela e esse é o seu Estrelando. Constelação já estou aqui com os cabelitos lavados e, ó, já tô sentindo os fios muito macios. Ah, e eu vim aqui pra um outro cenário porque eu vou precisar de espelho e também ficar mais claro pra gente visualizar o cabelo. E a Belo Filme mandou o lançamento Cacho Lacrador, que eu tava doidinha pra testar a constelação, porque eu já sou fã da marca. Eles têm o Liso Lacrador e o SS Mandioca, que são bem reconhecidos no mercado. E agora eles vieram com esse lançamento pra cachos, crespos, cabelos em transição também. E só pela embalagem, além de ser belíssima, né, uma coisa assim metalizada, um verde brilhante, olha só, pega até o reflexo aí na luz, eu já gostei bastante também porque as embalagens são grandonas, né, muito produto pra gente. Gente, gostei. É uma linha vegana, tá, de hidratação intensa. Eu me arriscaria, na verdade, a dizer que é uma hidronutrição, por quê? Além do Panthenol, extrato de chia e liaça, ele também tem um blend de óleos, olha, de amêndoa, de algodão, de abacate. Todos os produtos têm esses mesmos ativos, tá, meus amores? Inclusive, você pode comprar separado, mas como eu ganhei a linha completa, eu vou usar tudo que o meu cabelito tem direito. Meus amores, pro cabelo não secar muito, eu vou conversando com vocês durante a finalização, tá? O que eu usei na lavagem, como é que foi, porque a lavagem é importantíssima pro seu resultado final. Então, o shampoo, a máscara de tratamento, vou te mostrar. Meus amores, desde o último vídeo que eu gravei aqui pra vocês finalizando o meu cabelo, eu aprendi um pouquinho melhor finalizar agora, tá? Vou mostrar pra vocês atualizado como é que eu tô fazendo. Então, eu tô separando o topo, eu começo deixando essa parte aqui pra depois, e aí o restante do cabelo eu vou dividir aqui em duas partes, ele já tá desembaraçado, tá? Então, eu vou usar pra finalizar o creme de pentear modelador, belo fio, cacho lacrador. Esse produto, meus amores, olhem, ele é bem levinho, ele é um creme pra definição e também pra controle de volume. Eu acredito que mais na parte de controle de frizz também, porque o volume você decide na finalização se você vai querer ou não. E olhem que legal, ele é indicado pra cachos, crespos e cabelos em transição. Me senti incluída! Outra coisa bem legal, meus amores, é que os produtos da Belo Fio não são testados em animais, tá? Então, ó, vejam a quantidade que eu peguei aqui. Peguei só um pouquinho. Eu vou passar por toda essa parte aqui do cabelo. Desse lado que eu reparti aqui por primeiro, vou passar em toda ela. A mesma quantidade eu vou passar aqui do outro lado, enluvando bem. Eu vou separando ele assim com os dedos primeiro, mas eu gosto sempre de tá pegando uma escova e depois tá penteando ele novamente. Olha, ele tá bem desembaraçadinho. Assim você garante que tenha creme em todos os seus fios. Amores, esse creme é um creminho mais leve, mas pro meu cabelo que ainda tem muito liso e que é um fio mais fino, é melhor. Porque pra mim, quanto mais denso for o creme de pentear, o creme ativador de cachos, mais pesado ficam os cachos. Então vai de você testar. E olha, eu tô sentindo meu cabelo muito macio ao toque, viu gente? Eu gosto de produto assim, que você já sente na hora de passar. Olha, a fragrância do creme de pentear é mais suave. Claro que a linha toda tem o mesmo perfume, mas tem produtos que são mais concentrados. Por exemplo, o shampoo, agora meus amores, eu vou colocar um pouco de gelatina ativadora de cachos, tá? Eu preciso de algo que me dê um pouco mais de definição e fixação desses cachos que ainda estão se formando, né? Olhem o que tá aqui no rótulo. Recomendado para cabelos que estão sem forma. Então, pra quem tá aí com problema de definição, pra quem tá em transição capilar, gente, ter uma gelatina como essa é importantíssimo. Até mesmo pra você colocar nas suas texturizações, pra durar mais, pra você conseguir dar forma no cabelo. Ajuda o seu cabelo a ir pegando o formato, sabe? A ir memorizando os cachos. Como ela é uma gelatina, a textura dela é bem molenguinha, né? Mas é diferente de outros tipos de gelatina. E eu gosto disso, porque ela é um gelzinho, vejam, mas é um pouco mais cremoso. Parece até um cremezinho de babosa, mas não é, é uma gelatina. Olhem a quantidade que eu peguei. Isso aqui, pra cada parte do cabelo, eu pego uma quantidade mais ou menos como essa. Hum, e esse aqui é bem perfumado, viu, meus amores? Então, vamos lá. Vou espalhar também. Passei nessa parte, por todo o cabelo. Pego mais ou menos a mesma quantidade. E vou passar do outro lado. Tá, agora que eu já apliquei, eu vou fazer a técnica de fitagem, que é uma das técnicas mais comuns pra finalizar cabelo com curvatura. E eu tenho essa escovinha aqui da Tangle Teaser, que na realidade é uma escovinha pra você fazer penteado. Mas com esse tipo de escova, pra quem gosta de volume, principalmente, é muito bom, porque ela tem essas sedas flexíveis aqui, ó, mais próximas da base, e aí você consegue chegar até próximo do couro cabeludo. Então, faz muita diferença na finalização. Gente do céu, até eu terminar de falar, meu cabelo já secou, né? Porque a gata é uma matraca. Então, vamos lá. Eu vou começar dividindo essa parte maior em mechas menores. Eu dou uma prendidinha nela ali em cima, prendidinha. E faço assim, olha, de baixo pra cima, e levando essa mecha pra longe do meu couro cabeludo. É assim que eu tenho finalizado, assim, pra você conseguir mais volume. Se você quiser mais definição e menos volume, aí você pode passar o pente, a escovinha, assim, pra baixo mesmo. Depois de pentear, eu vou amassar essa mecha próximo do couro cabeludo. Inclusive, na indicação ali dos produtos cacho lacrador, né, dos finalizadores, tá indicando que você amassa o cabelo. Mas olhem aqui o que eu tô fazendo. Essa aqui é uma dica que eu aprendi, gente, importantíssima. No lugar de você ficar fazendo assim, ó, ficar amassando e soltando, amassa o cabelo e fica com ele próximo aqui da raiz e dá leves apertadinhas. Claro que no vídeo eu quero fazer com bastante paciência, né, eu quero fazer uma finalização mais estruturada. Mas no dia a dia a gente sabe que não é assim, né. Às vezes você separa ali em mechas maiores, às vezes faz a fitagem só com o dedo, joga o cabelo pro lado, joga o cabelo pro outro e pronto, né. Mas, ó, meus amores, eu vou repetir esse processo em todas as mechinhas agora. Mas, enquanto isso, eu quero ir falando sobre o que eu achei dos outros produtos da linha, né, cacho lacrador da Belo Fil, porque a lavagem é muito importante. Seu cabelo tá tratado, vai fazer toda a diferença aqui na finalização. Então eu vou contando pra vocês, olha só. Eu usei o shampoo cacho lacrador da Belo Fil, que é low pool, meus amores. Ou seja, não tem sulfato forte e sim ativos de limpeza mais suaves. Só aí ele já ganha pontos comigo, porque o sulfato forte pode causar o ressecamento e a perda da oleosidade natural da fibra capilar. E o cabelo com curvatura já tem tendência ao ressecamento. Então o ser low pool é ótimo. Só que ao mesmo tempo que o cabelo precisa de uma fórmula suave, o cabelo cacheado, crespo, ondulado, também necessita de nutrição e hidratação pra combater o frizz e o ressecamento. Aí o shampoo vem com panthenol e esse blend de óleos. Pra isso, meus amores, pra melhorar a resistência do fio também. Então por isso que é um shampoo de hidratação intensa e a consistência dele é cremosa, porém não mútil. Tem uma certa transparência que eu gosto. Aí eu vim com a máscara omectante, que também tem aqueles ativos. Essa máscara é de tratamento profundo. Vejam que ela também tem uma boa textura, que facilita o nosso manuseio, a nossa aplicação. Apesar de ter muitos óleos e manteigas, porque ela também tem manteiga de cacau, manga. Ainda assim ela chega numa consistência mais firminha que eu gosto. E a ação é rápida, viu? De 3 a 5 minutinhos você já vê resultado. Outra coisa que eu gostei muito que tem nos produtos é a chia e a linhaça constelação. Pra cabelo com curvatura são ótimos, porque combate o ressecamento e a porosidade. Pronto, meus amores, finalizei toda essa parte. Agora eu vou pro topo e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aplicar o creme de penteada, belo fio, cacho lacrador. Depois eu vou colocar gelatina. Só que eu vou fazer a fitagem, vou amassar e vou jogar a mecha pra trás. Pra não ficar com divisão aqui na parte de cima. Ou pra amenizar, né? Porque eu uso muito o cabelo repartido ao meio. Então já meio que até marcou aqui. Mas vai dar certo. Aqui na frente, meus amores, eu vou fazer diferente. Eu vou fazendo a técnica de tesourinha. Pra poder ter uma melhor definição na frente. Principalmente porque essa parte aqui, coitada. Sofreu tanto até a dona estrela entender que realmente queria passar pela transição capilar. Eu dei muita escova. Principalmente na parte da frente. Então ela precisa ter um pouquinho mais de atenção. Pra ela ficar mais definidinha. Pronto, meus amores. Cabelíteo finalizado. Tá chegando a hora da gente ver esse cabelo seco. Comparar. Ver como é que ele está com dois anos e oito meses em transição. Ó, meus amores. Eu vou esperar secar natural. Que vai durar aí uns cinquenta mil anos. Mas pra você vai ser rapidinho. Você vai piscar. Eu já vou estar aqui de volta com o resultado. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar pra vocês primeiro um trecho do vídeo do ano passado. Com um ano e oito meses em transição. E na sequência eu venho mostrar pra vocês como é que estava o meu cabelo agora. Como é que ficou essa finalização. Tá bom, meus amores? E falar pra vocês também as minhas conclusões. Vamos lá então. Fica aí com o trecho do vídeo do ano passado pra gente comparar. Ah, vamos ver. Preparados? Vai! Esse é um vídeo do dia três de novembro de dois mil e vinte e um. Confesso que assistindo agora eu percebo que ele estava pequeno. Na época parecia pra mim assim que já estavam enormes os cachos. Mas já tinha bastante ondulação. A gente já conseguia ver cachos bem definidos. E vamos ver então como é que está o meu cabelo agora. Respira fundo. Três. Dois. Um. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ao longo, eu quero agradecer demais você que tá aqui comigo você que permanece aqui comigo, você que tá chegando agora também e tá me conhecendo vocês são assim o meu maior incentivo e eu quero que essa nossa troca seja muito recíproca, que eu possa ser também a inspiração de vocês, uma coisa que me ajuda demais também na transição capilar, são as texturizações que eu faço, né e às vezes vocês me veem, vocês acham que a estrela já até terminou a transição, porque eu tô sempre assim com o cabelo todo texturizado, o cabelo inteiro com cachos, se vocês quiserem também saber mais de texturizações atualizadas deixa muito comentário nesse vídeo não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, ajude o seu estrelando ajude a estar, inscreva-se e ative também todas as notificações, nosso domingo curioso vem aí, meus amores com mais um caso de cabelo de famosas quem será que eu vou analisar dessa vez te espero nas minhas redes sociais também pra gente papiar mais, inclusive sobre meus cabelitos, força no seu objetivo capilar que você vai conseguir, vamos juntos continua aqui comigo, eu te inspiro daqui e você me inspira daí beijos estrelados no seu coração, fica com Deus e até a próxima meus amores, tchau tchau beijos estrelados no seu